Música Foi assim, assim como o resto de sol no mar Como a brisa na minha mãe Nós chegamos ao fim Foi assim, foi assim como a flor ao mar se deu Quando o mundo era prazo meu Onde for cheio de mim Volta meu bem, mulher Volta meu bem, eu e ti Não há canção nos teus olhos Nem amanhã, nem esse adeus Hora, dias, meses e paz E nesse passar, uma visão amarei Vê-te novamente uma varanda Após subir e quase entrando Vá dizer, meu bem, voltei Hoje essa ilusão se fez em nada Vá dizer, meu bem, voltei Vá dizer, meu bem, voltei Foi assim, foi assim Vá dizer, meu bem, voltei Mudaram as estações Nada mudou Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou Se lembra quando a gente chegou Um dia de estar Tudo era pra sempre E sem saber Que o pra sempre Sempre acabava Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando percebeu Quando percebeu Quando percebeu Só percebeu E aí, então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E tive-se de tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa